Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a mais uma campanha de Europa Universalis 4 aqui no canal do Wacky, mas pra vocês vocês comigo Nós estamos começando mais uma campanha desse jogo maravilhoso, galera, e dessa vez nós vamos jogar com os Estados Papais Porque a galera decidiu, tá? Iron Man Mode, Let's Go, Papal States Ok, o objetivo dessa série vai ser bem simples, nós vamos tentar formar o Império de Deus O objetivo é simples, mas não quer dizer que é exatamente fácil, tem muita expansão agressiva pra gente acometer Tem muitos tratados, muitas coisas aqui pra acontecer, então vamos tentar jogar com calma aqui, tá galera? Uma das coisas que é importante eu comentar com vocês é o seguinte, galera Existem várias mecânicas com os Estados Papais, tá? Várias mecânicas, várias, tipo infinitas mecânicas Que eu nunca, galera, nunca brinquei, tá? Então, além de ser uma run interessante, vai ser uma run onde nós vamos aprender bastante aqui O que que é? What? Eu gasto 400 de dinheiro aqui e pego essas coisas aqui, parece interessante Development, Imperial Authority, não Estrutural Embracement, interessante Agressiva Expansion Impact, gosto Absolutismo, ok? E Curia Power Coast, beleza Então, nós temos vários nossos amiguinhos aqui, né? Vamos dar uma olhada nas missões dos Estados... Uou, meu Deus, que medo Essa missão aqui vai me dar Permanent Claim num monte de lugar, deixa eu ver Nesses lugares aqui que eu tenho que ter Eu tenho que ter aquelas 6 províncias Tá, isso demora um pouco pra gente ter aquilo ali Aí a gente vai ganhar um monte de Permanent Claim Isso aqui vai me dar Permanent Claim? Não exatamente, então... Whatever Discipline Mercenary Aliado com 3 Estados Católicos, eu vou ganhar 100 pontos diplomáticos, parece interessante Tem pelo menos 5 tão de grana Nós vamos ganhar 20% de Papal Tidal Income E o pilhão da Lituânia em pelo menos 100 Nós vamos ganhar Lituânia no evento Permanent Support Us Lituânia, etc, blá, blá, blá É isso aí Nós temos o Pope Eugênios IV aqui Não é um dos melhores Popes, mas tudo bem Olha o quanto de grana que a gente faz Quase nada Quase, quase, quase nada Early Inflation não nos ajuda Toda Missionary Strength não nos ajuda Ninguém daqui nos ajuda Então, parte militar, talvez Land Maintenance Modifier Pode ser um dos candidatos aqui pra gente pegar Só 0.8 do Catos que custa Land Force Limits Não, eu acho que... Land Maintenance Modifier, tá? Eu quero... Eu vou pegar esse cara justamente por causa do ponto dele Nada mais do que isso Você, vamos lá Você tem duas Cavalarias, obviamente A gente vai deletar essas Cavalarias Cavalarias são caras E nós vamos recrutar aqui Um monte de soldados Em particular Dois, seis soldados aqui Então Um, dois, três, quatro Dinheiro! Não! Acabou o dinheiro E nós vamos recrutar um general Porque aparentemente nós não temos Apesar... O Papa não pode ser general! Oh, não! Nossa! Não acredito nisso Sério! Cara, e eu tenho dois Forths? Onde eu tenho outro Forth? O Forth não é só aqui? Pera Não, de fato é só lá What? Olhei errado? Não, dois Forth... What? Pera, não Tem algum cara aqui que eu não tô vendo Eu tenho um território perdido lá no meio do universo Não, sai disso aqui Tá doendo? Tá zoando, pô Tá, vamos ver quem gosta de mim aqui Aparentemente a França é um bom candidato aliado Então, França Como é que vai a vida? Você também, minha amiga Alcia Sabe? A gente é brother Ok? E outra coisa que nós vamos ter que começar a fazer É subir pra cá Deixa eu ver uma coisa Você tem claims? Obviamente não Você tem claims? Obviamente não Ok Nós vamos começar a fabricar Numa galera aqui Torcer pra que eles não se... Ali Cara, eu tenho que atualizar meu mod Sério Vamos fabricar aqui E você... Você é... Venid 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 C... N... Ok Não consigo clicar Pronto Consegui New Spineator Perfeito Ok Vamos aqui colocar nossos inimiguinhos Inimiguinhos Cara, não gostei de ninguém aqui Na real Nenhum inimigo aqui é decente Só vai Bom que seja Provence Nenhum desses caras é meu target Não faz nem sentido Você é vassalo de Aragão ainda, né? Hello there! Me torna um herdeiro Sim senhor, senhor Fábio Pode deixar Assim que eu aparecer A gente vai fazer isso Ah... Colocar os Otomanos já De inimigo Me parece uma boa ideia Vou colocar Provence Porque Provence é inútil E vamos colocar aqui Aragão, Hungria Ou Otomanos Não tenho a mínima ideia Hungria daqui a pouco cai Pode ser Hungria, vai Tipo Hungria é só pra Completar a tabela ali Galera Aumentar a velocidade aqui Uma coisa importante Deixa eu juntar esses caras Pegar aqui Vocês por favor Protejam o comércio Aqui em Genoa Que provavelmente é o meu Principal trade Certo? Certo? Cara, Roma só tem Um cara Tier 1 ali Tá zoando Ah... Deixa eu rolar um general aqui Galera Que a gente vai precisar dele Deixa ele treinando aí Esses soldados Ah... Eu posso colocar um Golden whatever aqui Eu ganhei um monte de dinheiro Aqui aparentemente 50% a menos De Curia Power Me parece interessante Ah... Absolutismo Isso aqui não interessa Deixa eu chamar Embrancement Coast Poderia ser interessante Isso aqui Tolerance of Hidden Poderia ser interessante também Mas Curia Power Me parece melhor Neste momento Então vamos colocar Curia Power aqui Beleza? Deixa o poder da Curia Aqui Ah... Isso significa que nós Isso não significa nada Eu não consigo ativar Meus Curia Powers? What? Why? Oh God Eu não... What? É... Aparentemente eu não consigo Galera Como assim? Eu sou o Papa, pô E o Papa é Pop Todo mundo sabe disso Vai fazer Colônia As Papais? Poderíamos Poderíamos Não tinha pensado Em fazer isso Não tinha pensado Em fazer outras coisas Mas é uma chance Ah... Oh e aí Hungria Quer dizer Tunísia Hungria Tunísia Ok Aliança com Chile Luca Não Não quero nem... Com Luca seria interessante Talvez Luca poderia ter sido interessante Deixa eu olhar uma coisa Você tem Siena E Mantua com Minimibus É... Poderia ser interessante Talvez eu volte esse cara Que? Support Dependence from Geneva 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 você o que? Você... É... Depende Com quem ele é aliado Com Landshut Landshut Quantos soldados O Savoy tem? 7k Poderia fazer o Support Dependence Faz aí Faz aí Só pra... Pra dar aquela Embalada aqui no início Então o que que vai rolar Tá Deixa eu chamar esse cara aqui Rapidinho Vamos refazer Ah... Vamos fazer essa aliança aqui Ah... Agora você não quer mais É... Tipo Desistiu Friendly Não Tá Assim Quero ser seu aliado Na real Muito mais pra te proteger Do que qualquer outra coisa Muito mais pra te proteger Do que qualquer outra coisa Eu poderia te garantir Na real Quem tem interesse em você? Acho que Firenze Deve ter Gênova Não Ah... Milão tem Ok Então Firenze e Milão Tem interesse em você direto E você é aliado com a Alce Eu não acho que alguém Vai te atacar Realmente não acho Melhorar um pouquinho A relação com você A gente vai fazer Essa... Essa aliança Vou tentar te proteger Dois mercantilismo Etc Hum... Não quero perder tanta grana Isso aqui também não é legal Tá, peraí galera É o seguinte Vamos lá Eu tenho que fazer Summandiat Uau Uma boa parte do território Aqui é meu Na real Vamos fazer Summandiat Tá Fiz Summandiat E vamos ver o que é possível Base Tax É possível Opinião de Aragão Ele não é meu inimigo É possível Base Production Incest Também é possível Então vamos ver o que vai dar Um bom bônus Aqui pra gente Isso aqui vai dar 10 com a nobreza 20 de improvements 50% mais barato Não é ruim Tá Mas eu não quero Caras diplomáticos Agora Esse aqui de 10 de prestígio Me parece uma boa ideia 10 de lealdade Eu vou em alguma coisa Que não custa poder monárquico No início Então vamos com isso aqui mesmo Ok Feito isso Eu vou fazer Seasland Eu quero território de volta Então por favor Me dê meus territórios de volta E agora eu vou clicar aqui E perder 15 de lealdade Com esses caras Não tem problema nenhum Tá Não tem problema nenhum Vamos começar a ativar isso aqui também Vamos dar uma olhada rapidinho No que nós temos aqui pra ativar Porque eu quero deixar Sempre o A lealdade deles aqui Acima de 5 Esse aqui já tem 62 Nem preciso mexer com ele A nobreza Tá em Quanto? 35 Equilíbrio da nobreza A gente tem que mexer Equilíbrio desse cara Aqui também a gente tem que mexer Deixa eu olhar aqui rapidinho E ativar os negócios Ok galera Um segundo Ok galera Já ativei tudo aqui A única coisa que eu ativei Pros burgueses Foi o monopólio dos textiles E muito mais pra subir E subir o mercantilismo No tempo Do que qualquer outra situação E daí acabei ativando Aqui O Right Console Acho que é isso aqui Ou é isso aqui Não Cadê? What? Ah isso aqui Supremacy over the papacy Isso aqui vai me dar mais equilíbrio E mais influência Para as outras duas cadeiras Dos outros dois assentos Ok Então isso tá ok Deixa as coisas acontecerem Eu quero Eu preciso fazer Ok O cara já me mandou uma aliança Saluso Saluso Quem é você meu querido? Saluso Saluso é você Você aparentemente Não é muito Amigo De Savoy Provavelmente também Não de Florença Certo? Todos esses caras aqui De Provence Perdão Provavelmente Provence É Aqui principalmente Provence Quer seu território Por isso você tá pedindo Minha amizade Eu não quero ficar aliando Com caras pequenos Tá galera? Não acho que vale muito a pena Mas Talvez Nesse início Não com Saluso Saluso realmente Não interessa nada Saluso realmente Não interessa nada Deixa eu chamar esse cara Da Esse cara aqui de volta Rapidinho Ok Mantua entrou No negócio de Veneza Ok Esperado Eventualmente a gente vai ter que enfrentar a Veneza mesmo Aqui eu quero oferecer aliança Muito mais Pra proteger esse cara E querendo ou não Ele é uma ajudinha aqui Contra Firenze Tá? Ele vai ser uma ajudinha aqui Contra Firenze Pera What? Ah Você tá garantindo a independência De Bolongna Ok E Bolongna É aliado De um cara Lá em cima Nada a ver Interessante Infelizmente Não posso atacar esse cara Ah Tá Ah Vassalos É o seguinte Tá Eu tenho um claim Aqui Tá É o seguinte galera Quando os autoderps Atacarem Veneza Eu vou Aproveitar A deixa E me aproveitar E atacar Veneza Junto Tá? Talvez eu pegue Até mais territórios Do que eu deveria Mas nós vamos fazer isso Tá? Ah Isso eventualmente Vai acontecer Eu espero Isso aqui o jogo Me trola infinito Ah Straussburg Cara não 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 Sai pra lá Não Ah Eu quero Esse cara aqui de Luca Pode voltar Vamos voltar aqui Nas alianças Com as Grand Nations A França já quer ser Minha amiguinha Infelizmente Ela é inimiga Da Alcia Que não é O Extraordinário Mas tem uma aliança Com a França Estão no início Assim É bom Tá? Aparentemente Castela É seu inimigo Também O que não É exatamente O Melhor dos mundos Aqui Eu vou tentar Melhorar minha relação Aqui com Castela Deixa a Alcia Deixa a Alcia Pra lá Apesar que a Alcia Provavelmente Me ajudaria mais Do que a França Mas tudo bem Talvez não Tenha sido a melhor Escolha do universo Mas ok Castela É nóis Amizade Provanche Pirador da época Acho que não Tenho quase certeza Que sim Que eu já coloquei ele Como eleitor do HRE Não O que eu estou fazendo Não É com a França Eu cliquei errado Agora sim Faz aí É nóis A gente vai expandir Pra esse lado Nós vamos esperar Que Nápoles Ser liberto Tá? Assim que Nápoles For liberto De Aragão Nós vamos Invadir esses caras Também Ah Eu preciso de mais Dois Amiguinhos aqui Dois só Ah Três na verdade Mais três amiguinhos Aqui Faz os três amiguinhos A gente vai aproveitar No menos pau Enquanto isso Ok Tem cadeiras aqui Quanto de grande Que a gente está fazendo Um do cato Um do cato É o suficiente Pra gente contratar Alguém daqui National Rest Zero oito Inflation Reduction Cara Nada disso que interessa Vou ser muito sincero Nada disso que interessa Hello there Me torno general Senhor George Sim senhor Meu querido A gente faz isso Ah Tá Só ponto por ponto Vai você Pelo menos tem National Rest Só pra gerar Mais pontos monarcas Aqui pra gente Ok Eu posso ativar Isso aqui Por conta daquilo lá Não faz diferença Se eu ativar agora Ou não ativar Então deixa sem Beleza Não dá pra brincar Muito com a cúria Hello there Senhor Bruno Tudo bem meu querido Obrigado Demais pelo subsaço Tamo junto Europinha na veia Deixa eu desativar Esse forte Que eu deveria estar Desativado Pra gente ganhar grana 0,55 Vai subir para Cadê Vai subir para 0,55 0,56 E aí Tá Barquinhos Bom Os barquinhos Deixa aí Não vou deletar eles Mas Mas tá ok Ah Como eu tenho espaço Pra navios Dois navios É Eventualmente a gente vai querer navios Não agora A beleza Tá fazendo zoomera Tá beleza Tá Por enquanto tá ok Tô subindo a relação aqui Com a França Pode deixar no máximo Não tem problema Na verdade Não Eu quero Eu quero coletar Favores Ok Esqueci que a mecânica mudou agora Galera Senhor Bruno ficou feliz Do Do Europa Tamo junto meu querido Agora vi lucro Lucro por quê? Não entendi Ah Galera Tô aqui conversando com vocês Acabei esquecendo De anotar aqui Quero essas coisas Por favor Uou Você é aliado da Áustria Não Ah É porque a gente tá dentro da guerra Ok Eu não estou dentro da guerra Ah Oh crap É Isso aqui Isso aqui vai me atrapalhar Isso aqui vai me atrapalhar Por um segundo Eu achei que ele tava me rivalizando Você é rival do Savoy Interessante Você não ajudaria ele Ok Mas Savoy tem tipo Um milhão de Aliados aqui né Preciso da ajuda Da minha amiga França Pra pegar qualquer coisa ali Ok Como é que tá a marinha da Tunísia Enchendo o saco né Como sempre Fazendo um raid aqui Infinito Faz raid Na costa dela Ah Eu não posso fazer raid Eu posso fazer raid Pero what Diz de quando os Estados Papais Podem fazer raid Hello there Wise choice Ok Mais um controlador Uou Aí sim Agora eu vi louco Vamos ativar o negócio aqui Galera Dá grana aí pra mim Que eu ativo os negócios Dá grana Que eu ativo os negócios Ah Development costs Isso aqui não interessa muito Continuar com Courier Power aí Courier Power Ok Ah Pera é sério isso Não Não dá pra fazer Não dá pra fazer raid Não vai ter o evento Pros Ah Obviamente Tá bom Decide Ok Gosto É um dos motivos De eu estar treinando Aqui É isso galera Além de estar subindo Obviamente Arm Profissionalismo Arm Profissionalismo Querendo ou não É um banco de Manpower Então a gente tá construindo Menpower Ah Vai ter o evento de sair Vai Mas por enquanto Ele ainda não aconteceu Tá Ele pode acontecer Até dois mil Até dois mil Ele pode acontecer Ah Eventualmente Eu vou Obviamente Evoluir isso aqui Ah Eu não sei se eu vou Focar muito nesse trade node Talvez eu foque mais No trade node de Veneza O trade node de Veneza É um pouquinho melhor Do que o trade node de Genoa Por que eu acho Que isso acontece Na sua opinião Porque O trade node de Genoa Ele depende muito Do trade node de Sevilla Que é fortemente controlado Por Castelo Então Acaba que nenhum dinheiro passa Pra você ter O que? Pera Perder 1% De desejo de reforma Ou ganhar 50% De desejo de reforma E o Papa Vai ter uma Bela opinião Com a Boêmia Não Eu quero que a Boêmia Se exploda Ou Boêmia Vou ter um evento Dos italianos Essa eu já respondi E aí 10 prestígio Por inustabilidade Parece justo Parece bem justo 10 prestígio Por inustabilidade O que tá rolando aqui? Cara Dá pra parar O que? O que? Papai 6 Subjugation Causa Vale Tá Eu gosto Das duas Coisas Vou perder 50% de prestígio Tá bom Isso aqui é interessante Então Aragão Deixou Nápoles Ok Eu posso declarar Guerra Right away Em Nápoles Se eu tivesse Feito algum Clang Obviamente Eu não fiz Porque eu sou Um retardado Ok Vamos criar Aqui E o outro Cara Ah Eu não consigo Criar em você Eu tô justificando Num cara Que eu não consigo Criar Clang Faz sentido Eu acho Certo? Sim Poderia ser melhor Um pouco mais eficiente Mas deve fazer sentido Certo? Tá Então Esse cara Cara aqui Eu vou voltar Vou retornar Ele E a gente Vai começar Peraí Siena Você é aliado De quem? De Provence Eu não acho Que Provence Seja um problema Pra mim Tá Então a primeira guerra Tá desenhada Nós vamos pegar Siena Ops Não Ok Ah Pera Aqui Ah Não Eu quero What? Cadê? Builds by Network E Nós Vamos lá Vamos clicar agora Evento de Clamar Anjul To the Kingdom of Naples Acontece em 7 dias Então A opinião De Naples Vai Diminuir Com os Estados Papais Em 25 Ok Ah Os Estados Papais Vão ganhar Um Caus De subjugação Em Nápoles Isso aqui Me parece Mais interessante Basicamente é Quem Quem É o sucessor Quem é o dono Desse território Aqui É a França Ou é Os Estados Papais Obviamente Em nome De Deus Eu declaro Que esse Reino Seja dos Estados Papais Certo Certo Ok E isso aqui A gente vai perder Dinheiro Porque dinheiro Dinheiro é um Número Dinheiro é um Simples Número Os caras Tem 3k De exército A gente deveria Declarar Guerra Exatamente Now The full maintenance Full maintenance Ok Ah Vamos lá Barquinhos Vocês Vem pra casa Por favor A missão Foi cancelada Não sabia Dessas mensagens Cara Não passa por aí Passa por aqui Por favor Ah Thank you Very much Você tem 4 galeões E 7 navios De transporte Eu tenho 5 galeões E outros navios De transporte Eu precisaria De um admiral Precisaria Mas esse cara aqui Tipo é insano Então deixa pra lá Ah Mas o pior é que Eu preciso bloquear Aquele cara É Vamos Vamos rolar um admiral Aqui assim Horrível Mas tudo bem Eu preciso Declarar guerra Nesse cara Vamos trazer você Pra cá Pode ser bem ruim Deixa eu chamar Esse cara Esse cara Aqui na verdade De volta Esse cara Aqui tá mais próximo Tá Ele ainda não tem aliado Então Galera 100% de aggressive expansion Que não me agrada muito Nossa primeira guerra Tá desenhada aqui E tem outra guerra Desenhada Desse lado Tá Esse lado aqui Não vai dar Porque aparentemente A Áustria Se mete Então a gente tem que esperar A Áustria parar de se meter Mas esse lado aqui É um free lunch Pra gente Certo? Vamos encerrar esse episódio No próximo episódio Vamos declarar guerra Contra a Nápoles Aquele abraço do Aka Espero vê-los em breve Castela Tá ruim aí Marrocos Independência Susan War Ok Boa sorte SUS Ah você tá ajudando SUS A ser independente Parece uma boa escolha E nisso Granada Então também Ok Aquele abraço do Aka Até mais Tchau 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 Tchau